Em agosto de 2019, Casey Jones e seus filhos desapareceram do condado de Marion ou na Flórida. Alguns de seus familiares continuaram recebendo mensagens de texto dela, mas ficaram desconfiados e comunicaram às autoridades. O que os investigadores descobriram a seguir deixou todos cambaleando pelo choque e incredulidade. O que poderia ter acontecido com Casey e seus filhos? Quem foi o responsável pelo seu desaparecimento? O Condado de Marion, localizado no coração da Flórida, é uma joia escondida. Oferece uma mistura única de natureza, comodidades modernas e história. Com uma população de mais de 376 mil residentes, o condado é conhecido pelo seu espírito acolhedor e a economia próspera. Os visitantes do Condado de Marion podem explorar a impressionante trilha na Floresta Nacional de Ocala, pasear pelo Centro Histórico ou aproveitar um dia em um dos muitos parques temáticos próximos. O Condado também possui uma ampla variedade de opções gastronômicas e atrações culturais, tornando o destino perfeito para uma escapadela de fim de semana ou uma estadia de longa duração. E é aqui que começa a nossa história. Michael Jones e Casey Jones casaram no dia do Halloween de 2017. Nesse ano antes do casamento, eles foram abençoados com uma linda menina a quem deram o nome de Mercury. Mas a história deles não começa aí. Antes de se conhecerem, Michael e Casey trilharam caminhos diferentes. Michael tinha sido casado com uma mulher chamada Sarah e eles tiveram três filhos juntos. Casey, por outro lado, foi casada com Richard Boves. E juntos tiveram dois filhos, chamados Cameron e Preston. Mas apesar de seus relacionamentos anteriores, Michael e Casey se apaixonaram e começaram sua própria família. No ano seguinte, 2018, o casal recebeu outro pacotinho de alegria em sua família, uma menina chamada Ayana. Os filhos de Casey, Cameron e Preston, também moravam juntos. Tudo parecia bem na sua casa aconchegante em Marion County, na Flórida. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. No ano seguinte, em julho de 2019, Richard Boves recebeu uma mensagem de texto de sua ex-esposa Casey, perguntando se ele poderia cuidar de seus filhos, Cameron e de 10 anos, e Preston e de 5. Richard concordou, e eles fizeram planos de se encontrar no Lesbour Mall, em 27 de julho de 2019. Durante a troca de mensagens, Casey informou a Richard que seu marido Michael deixaria os meninos, porque ela estava no hospital se recuperando de uma cirurgia nas costas. Esta vez, não foi a primeira que Casey fez uma cirurgia nas costas. Por isso, Richard não pensou muito nisso. No dia marcado, Richard chegou ao shopping, ansioso para ver seus filhos. Michael logo chegou com os meninos, que estavam de bom humor. Em 1º de agosto de 2019, Nick Jones, a mãe de Casey, recebeu uma mensagem de sua filha. Na mensagem, Casey perguntou se Nick poderia cuidar de suas filhas, Mercury, de 2 anos, e Ayanna, de 1, por alguns dias. Nick, que regularmente cuidava das crianças, concordou alegremente. Michael chegou com as meninas na residência de Nick, em Dallon, Flórida. Tudo parecia normal, e as meninas estavam animadas, para passar um tempo com a avó. Com o passar dos dias, Nick recebeu outra mensagem de texto de sua filha. Desta vez, Casey disse que estava doente, e perguntou se Nick poderia ficar com as meninas, por mais alguns dias. Nick, sendo a avó amorosa que era, não hesitou em concordar. Nick continuou a cuidar de Mercury e Ayanna. Mas, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado com sua filha Casey. Ela com frequência se comunicava com telefonemas ou videoconferências. Então Nick achou estranho que Casey só se comunicava por meio de mensagens de texto. Apesar de suas preocupações, ela manteve a esperança de que tudo estivesse bem. Enquanto isso, em 10 de agosto de 2019, por volta das 13 horas e 30, Richard deixou seus dois filhos, Cameron e Preston, num lugar acordado por ele e Casey. Michael foi quem os pegou. Richard mal sabia, que esta seria a última vez que veria seus filhos vivos. Em 14 de agosto de 2019, Michael chegou à casa dos sogros para buscar as filhas Mercury e Ayanna. Nos dias que se seguiram, Nick tentou repetidamente entrar em contato com sua filha Casey por meio de mensagens de texto e ligações, mas todos seus esforços foram inúteis. As ligações iam direto para o correio de voz, e ela nunca recebia resposta. Richard estava igualmente preocupado. Em 22 de agosto de 2019, ele tentou entrar em contato com ela para desejar um feliz aniversário ao filho Preston, mas todas as suas tentativas ficaram sem resposta. Amigos e conhecidos também acharam estranho que Casey não tivesse postado nas redes sociais, pois ela era conhecida por ser muito ativa, postando quase todos os dias. A última vez que ela postou foi em 26 de agosto de 2019, e as pessoas começaram a se perguntar o que teria acontecido com ela. No mês de setembro, a preocupação de Nick com a filha e os netos atingiu um nível alarmante. Então, em 14 de setembro de 2019, Nick decidiu resolver o problema e ligou para o gabinete do xerife, para solicitar uma verificação de bem-estar de seus entes queridos. Em resposta ao pedido, um agente chamado Chase foi despachado para a casa de Michael e Casey com a esperança de encontrá-los sãos e salvos. No entanto, ao chegar, a casa parecia estar vazia, e o agente não obteve resposta ao bater. Era como se a casa tivesse sido abandonada. Chase, determinado a saber o que acontecia, abordou Johnny Murphy, um vizinho que morava perto. Johnny não conhecia muito bem o Michael e Casey, mas os via pela vizinhança de vez em quando. Quando Chase perguntou a Johnny se ele havia notado algo estranho, Johnny o contou um encontro, que teve duas semanas antes, o com um funcionário da imobiliária, identificado apenas, como Patrick. Patrick pediu a Johnny, e para acompanhá-lo, em uma visita à residência de Michael e Casey devido a um odor suspeito que emanava da casa. Ao entrarem na casa, Johnny sentiu um cheiro insuportável que pairava no ar. Na época, a casa ainda tinha móveis. Continuando com a investigação, o agente Chase contatou por telefone Joseph Petrolino, o dono da propriedade. Petrolino informou Chase que há três semanas e havia iniciado um processo de despejo contra Michael e Casey. No entanto, quando Petrolino fez contato com Casey e a informou sobre o despejo, ela disse que não tinha mais nada a ver com Michael e pediu que entrasse em contato com ele para obter mais informações. Petrolino entrou em contato com Michael e logo recebeu uma mensagem de texto dele dizendo que estava saindo da sua casa e deixaria a chave no balcão. Depois disso, Petrolino tentou repetidamente entrar em contato com Michael, mas não conseguiu. Depois que o casal foi embora, Petrolino disse que um de seus funcionários lhe havia limpado a casa e feito alguns reparos. O mistério do que aconteceu com Michael, Casey e seus quatro filhos e se aprofundou mais. Logo outro oficial, o sargento Muro chegou ao local para se juntar a Chase. Juntos, eles entraram na casa com a permissão de Petrolino. Quando abriram a porta e entraram, o fedor avassalador de decomposição os atingiu como uma parede de concreto. Os policiais imediatamente reconheceram o cheiro pela sua experiência com restos humanos ou de animais em decomposição. Ao percorrerem a casa e eles perceberam que ela estava totalmente vazia, exceto pelos utensílios de cozinha. Também detectaram o cheiro inconfundível de decomposição misturado com o cheiro de produtos de limpeza. Pareciam que novos pisos e rodapés haviam sido instalados recentemente em algumas áreas da casa. Sua busca foi interrompida quando Petrolino, por algum motivo, pediu que deixassem a residência. Eles não tiveram escolha lá não ser obedecer. Depois disso, a unidade de crimes graves foi chamada com urgência e mais policiais foram ao local. Era evidente que algo estava totalmente errado e eles estavam determinados em descobrir o que era. Logo descobriram que Casey tinha uma van branca pacífica 2017, registrada para turismo, e que que lhe faltava janela traseira. Mas não encontraram o veículo em lugar nenhum. As circunstâncias do desaparecimento de Casey e das crianças eram muito preocupantes, então as registraram no banco de dados de pessoas desaparecidas e alertaram todos os policiais para ficarem atentos a van branca sem janela traseira. Na manhã de 15 de setembro de 2019, os policiais ainda estavam trabalhando para descobrir o paradeiro de Michael, sua esposa Casey e seus filhos. A primeira tentativa foi chamar ao celular de Michael, mas infelizmente a resposta foi uma mensagem de erro, que dizia que o celular estava inacessível. Implacáveis, os detetives continuaram sua investigação e por volta das 10 horas desse dia, procuraram a ex-esposa de Michael, Sarah Jones. Chamaram a seu telefone na esperança de conseguir qualquer informação que pudesse levá-los à família desaparecida. Durante a chamada, Sarah diz que viu Michael e Casey pela última vez, na sexta-feira, 13 de setembro de 2019, entre 17 horas e 18 horas, em um McDonald's na Registry, em Palaca, Flórida. Ela se encontrou com Michael por uma visita dos filhos. Casey, entretanto, ficou para trás em sua van branca. Sarah diz ainda que Michael e Casey pareciam estar com boa saúde. Porém, Sarah diz que não viu os filhos do casal nesse dia. Quando os detetives perguntaram se havia outra maneira de localizar a família, Sarah respondeu que não fazia ideia de onde eles poderiam estar. Com isso, a entrevista por telefone com Sarah acabou. A informação era de extrema importância, pois ninguém vira Sarah pessoalmente desde meados de julho. Os detetives acharam que precisavam verificar a declaração de Sarah. Eles então incumbiram o detetive Simpson de ir ao McDonald's em Palaca para obter as imagens de vigilância da conversa entre Sarah e Michael. Sarah revelou no correio de voz que não tinha visto Casey em 13 de setembro de 2019, mas afirmou que estava em contato com Michael no McDonald's, conforme diz inicialmente. Os detetives ficaram perplexos com as declarações de Sarah. Falaram com ela novamente, e ela repetiu o que havia dito no correio de voz. Sarah foi então informada de que um detetive estava no McDonald's e ligaria para ela para obter mais detalhes sobre seu encontro com Michael lá. No entanto, ao meio-dia, o detetive Simpson relatou que havia feito uma revisão aprofundada das filmagens da data e hora em que Sarah alegou o ter visto Michael e Casey, mas não conseguiu localizar a van branca. Os detetives então tentaram comunicar-se com Sarah novamente, mas não conseguiram. Mas no dia 15 de setembro, às 14 horas, eles receberam uma mensagem de voz de Sarah na que modificava sua declaração inicial. Momentos depois, foi relatado pelo detetive Simpson, que se encontrou com Sarah e que ela se retratou completamente de sua declaração anterior e negou ter estado no McDonald's com Michael na naquele dia. Com isso, os detetives ficaram mais desconfiados do que nunca. Eles sabiam que não podiam confiar em nada que Sarah dissesse e precisavam encontrar outra maneira de descobrir a verdade. Também não podiam deixar de se perguntar o que ela escondia. Às 14 horas do dia 15 de setembro, os detetives falaram por telefone com Connie Leclerc, a mãe de Michael. A senhora Leclerc revelou que Sarah, a ex-esposa de Michael, lhe disse que ela tinha visto por última vez a Michael e Casey na sexta-feira, 13 de setembro. Numa revelação surpreendente, a senhora Leclerc afirmou que se comunicou por texto com seu filho nessa sexta-feira, e ele disse que ele e Casey estavam bem de saúde. Ele até mencionou que estavam planejando uma viagem para Kentucky para visitar a família de Casey. Com isso, a entrevista terminou deixando os detetives com mais perguntas do que respostas. Às 3 horas e 7 minutos da tarde, os detetives receberam uma mensagem de voz surpreendente e de um número desconhecido. Era o próprio Michael. Ele revelou que tinha ouvido falar que a polícia estava procurando por ele e sua família. Michael disse que não estava na cidade, mas chegaria mais tarde naquele dia ou na manhã seguinte. No entanto, quando os detetives tentaram ligar de volta, suas ligações não foram atendidas e não conseguiram falar com ele, apesar das repetidas tentativas. Durante esse tempo, o ex-marido de Casey, Richard, também ligou. Ele estava de férias na Inglaterra, mas viu uma postagem no Facebook solicitando informações sobre Casey. Richard, então, contou uma conversa perturbadora que teve com seus dois filhos, Cameron e Preston, que passaram um tempo com ele do final de julho ao início de agosto desse ano. Cameron disse a seu pai que o atual marido de Casey era fisicamente abusivo com ela. De acordo com Cameron, Michael e Casey teriam brigas violentas quase todas as noites e que duravam horas. Surpreendentemente, disse que Michael também descarregava sua raiva nas crianças, batendo nelas com roupas, cabides ou qualquer outra coisa quando ficava com raiva. Os oficiais expressaram sua gratidão a Richard por dar-lhes estas informações valiosas. Por volta das 17h30, o detetive Simpson chegou na residência de Saren Jacksonville, Flórida. Ele foi enviado a investigar as discrepâncias nas suas declarações sobre o paradeiro de Michael e sua família. Depois de bater na porta sem resposta, ele esperou no estacionamento e finalmente viu o carro de Sarah estacionando. Ao abordá-la, Sarah começou a contar sua história com Michael, com quem ela estava desde 2007. Ela detalhou como se casou com ele em 2011, mas se separaram devido ao caso de Michael com sua atual esposa, Casey. Sarah explicou que quase não se comunicava com ele desde abril. No entanto, durante as duas últimas semanas de julho, Michael a contatou para dizer que ele e Casey estavam se separando. Nas semanas seguintes, Michael visitou as crianças e as levou à casa dele. Sarah revelou que Michael pegou seus filhos em 26 de julho de 2019 e os devolveu pouco antes do início das aulas, em 11 de agosto. Michael então voltou para pegar as crianças nos fins de semana seguintes, para que Sarah pudesse trabalhar como motorista de Uber. Sarah disse que na noite de 30 de agosto, Michael tinha ido à casa dela e estava hospedado lá desde então. Exceto no dia 10 de setembro, em que ele saiu para tratar de alguns assuntos pessoais. Sarah então contou que quando recebeu uma ligação dos detetives e perguntando sobre o paradeiro de Casey, ela discutiu com ele. Michael lhe disse para contar aos detetives que ela tinha visto Casey e ele no McDonald's no dia 13 de setembro. Depois de desligar a chamada dos detetives, ela novamente discutiu com Michael e lhe pediu que ele cuidasse do que estava acontecendo. Ela pediu a Michael chamar os detetives. E ele fez isso, usando o celular do filho. Depois disso, Michael saiu da casa de Sarah dizendo que estava indo ao gabinete do xerife para cuidar da situação. Ele saiu apenas uma hora antes do detetive Simpson chegar à casa dela. Sarah também mencionou que Michael havia deixado para trás uma laptop e acer preta para seus filhos. Michael limpou o conteúdo do computador antes de deixá-lo. Sarah ofereceu ao detetive Simpson levar o computador para ver se havia alguma evidência nele. O detetive Simpson preencheu um consentimento para poder pesquisar os dados da laptop que Sarah assinou. Ele pegou o laptop e saiu da residência. Por volta das 20 horas, os agentes Bennett e McDonald, do gabinete do xerife, foram chamados ao local de um acidente de trânsito, que ocorreu em uma área rural tranquila. Ao chegarem, perceberam que o veículo era uma van que aparentemente saiu da estrada e bateu em um bueiro de concreto. Enquanto examinavam a cena, ficaram surpresos ao ver que o motorista era ninguém menos que Michael, o homem que procuraram o dia todo. Michael parecia ileso, e quando lhe perguntaram se estava ferido, ele respondeu que não. Mas então algo chamou a atenção do agente Bennett. Um cheiro que ele conhecia muito bem de seus anos de experiência como policial. Era o cheiro inconfundível de um cadáver. Ele instintivamente colocou a mão em sua arma de serviço, preparando-se para o pior. Então perguntou a Michael sobre o cheiro, esperando uma explicação plausível. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que ouviu a seguir. Com uma calma arrepiante, Michael revelou que a fonte do cheiro era sua esposa Casey. Chocado e surpreso, Bennett não podia acreditar no que acabara de ouvir. Então ele pediu a Michael para esclarecer. Michael afirmou calmamente que havia tirado a vida de sua esposa, e o corpo dela estava no carro. E ele precisava ser algemado. Os policiais em seguida pediram reforços, e logo, a área estava repleta de viaturas policiais. Enquanto o reforço chegava, Michael continuou a revelar a terrível verdade. Ele não apenas tirou a vida de sua esposa, mas de seus quatro filhos. Cameron, Preston, Markle e Ayanna também estavam mortos. Os oficiais ficaram atordoados e horrorizados, mas mantiveram a compostura. Eles foram atrás de Michael, enquanto ele os conduzia para uma área aborizada, onde ele havia escondido os corpos. Isso foi cerca de 10 quilômetros do local do acidente. Os corpos estavam em sacolas plásticas, cobertas com folhas de palmeira. Depois disso, Michael foi levado sob custódia. Durante o interrogatório que se seguiu, os detetives ouviram em choque enquanto ele contava os eventos que levaram à morte de Casey e das crianças. Michael revelou que ele e Casey estavam juntos há cinco anos e casados há dois. Eles se conheceram enquanto trabalhavam juntos em uma clínica veterinária. Michael estava se divorciando de Sarah quando começou a namorar Casey. O relacionamento de Michael e Casey não foi isento de problemas. No entanto, em 10 de julho de 2019, as coisas pioraram. Naquele dia em particular, ela ligou para ele no trabalho e o acusou de trapacear. De acordo com Michael, ele desligou na cara dela e depois apagou o telefone. Mas quando ele chegou em casa, Casey não o deixou sozinho. Ela o seguiu pela casa lá apontando a lanterna do celular para o rosto dele e batendo na cabeça dele com o celular. A discussão se transformou em uma gritaria e Michael dizia a Casey que fosse embora. Casey pegou um taco de beisebol de metal e, segundo o relato de Michael, meio que o atingiu. Num acesso de raiva, Michael pegou o bastão dela e bateu em sua cabeça várias vezes até que ela morreu. Depois, ele a embrulhou e colocou em uma sacola, que ele colocou no armário do quarto principal. As crianças estavam dormindo quando o incidente aconteceu. De acordo com Michael, havia manchas de sangue na porta do quarto principal e ele as limpou o melhor que pôde. Ele sabia que tinha que agir rápido e se livrar das evidências, antes que alguém descobrisse o que ele havia feito. Então ele colocou o bastão de beisebol e outros itens usados para limpar o sangue em sacos de lixo e o jogou em uma lixeira na rodovia 441. Enquanto Michael continuava sua confissão aos detetives, os detalhes se tornavam mais perturbadores. Depois de tirar a vida de sua esposa, ele fingiu que ela estava viva. Para isso, começou a usar o telefone dela para enviar mensagens de texto e postar nas redes sociais para fazer parecer que ela ainda estava por perto. Os detetives perguntaram a Michael, se Nick, suas irmãs e todo mundo começou a ligar, perguntando o que estava acontecendo. Michael respondeu, eu fiquei com o celular dela por um tempo e mandava mensagens de texto e fingia ser Casey. Foi um jogo tortuoso, que se tornou muito real. Os detetives perguntaram a Michael, se ele poderia ter desistido da discussão com Casey antes que ela aumentasse. E ele respondeu que sim. No entanto, ele escolheu ficar e deixar as coisas saírem do controle. Michael também admitiu, ter facilitado a ida e volta dos enteados e Cameron e Preston para seu pai Richard. Os meninos estavam com o pai há duas semanas, e Michael confirmou o que mais tarde os pegou de seu pai Inesburg. Ele também confirmou deixar suas duas filhas, Merkel e Ayana, na casa da avó e buscá-las posteriormente. Ao continuar sua confissão arrepiante, Michael revelou os detalhes horríveis e de como ele tirou a vida de todos os quatro filhos. Ele começou contando como foi atrás de Cameron primeiro. Já era tarde da noite, quando Michael entrou no quarto das crianças e puxou Cameron para fora da cama, e o sufocou com as próprias mãos. Enquanto Cameron lutava e chutava, Michael pressionou o joelho em seu peito, apertando-o até que o menino parou de se mover. Quando acabou, Michael enfiou o corpo sem vida de Cameron em uma mala e colocou-o no canto do quarto que dá para o leste. Na noite seguinte, Michael tirou a vida de Preston. Suas mãos estavam doloridas da luta da noite anterior com Cameron, então ele pensou em uma nova abordagem. Ele foi até o banheiro de hóspedes e abriu a torneira, impedindo que a água escorresse da banheira com um pano. Silenciosamente, ele entrou no quarto das crianças, onde Preston estava dormindo profundamente. Ele agarrou uma abraçadeira e enrolou em volta do pescoço de Preston, puxando com força até que ele ficou sem fôlego. Michael então arrastou Preston para o banheiro e enfiou seu rosto na banheira, pressionando até ele parar de lutar. Depois que Preston morreu, ele colocou seu corpo em um saco de lixo e o deixou no banheiro por vários dias. Mais tarde, o colocou em uma sacola. Também usou areia para gato, para absorver os fluidos corporais, que vinham dos corpos em decomposição. Michael se viu na prefeitura de Bellevue com suas duas filhas, pensando em seu próximo passo. Ele passou horas sentado ali, olhando para o departamento de polícia de Bellevue, debatendo se deveria se entregar ou esperar que alguém o contatasse. O medo dominou, e ele não teve coragem de se entregar às autoridades. Ele quebrou o celular de Casey e o jogou no lixo antes de dirigir sem rumo por horas. Quando finalmente voltou para casa, a escuridão tomou conta dele e decidiu acabar com a vida de suas duas filhas. Ele encheu a banheira de água e foi buscar Mercury, que ainda estava acordada. Ele a levou para o banheiro e a segurou debaixo d'água até que ela parou de lutar. E então ele fez a mesma coisa com a Yana no mesmo dia, tirando sua jovem vida. Ambas as meninas foram colocadas na mesma bolsa TOT. Michael continuou dizendo que no final de agosto ou início de setembro de 2019, ele carregou todos os cadáveres e que havia colocado em sacolas na van da família. Também usou produtos de limpeza naftalina e spray anti-moscas na van para tentar mascarar o cheiro pútrido dos corpos em decomposição. Em algum momento, ele acabou perdendo o controle da van e caiu batendo num bueiro. Depois de ser imputado de quatro acusações de assassinato em primeiro grau de seus filhos e uma acusação de assassinato em segundo grau da sua esposa, Michael esperou três longos anos pelo início de seu julgamento. Em novembro de 2022, finalmente se declarou culpado de todas as acusações. O tribunal então passou para a fase da penalidade do julgamento, onde a acusação e a defesa apresentaram seus argumentos sobre qual deveria ser a punição de Michael. Durante esta fase, um renomado psicólogo, o Dr. Harold Beresdain, testemunhou para a defesa. Ele falou sobre o estado mental de Michael, alegando que estava ouvindo a voz de Casey depois de tirar sua vida. Dr. Harold disse que as vozes se intensificaram com o tempo, e Michael não tinha controle sobre isso. De acordo com o Dr. Harold, a voz de Casey disse a Michael que seus filhos estariam mais seguros com ela, e ele não teve escolha lá não ser obedecer e cometer os crimes. A defesa também trouxe o Dr. Stephen Nelson, um neurologista, para testemunhar em nome de Michael. O Dr. Nelson afirmou que o cérebro de Michael era vulnerável a doenças mentais e devido a uma combinação de traumatismo crâniano e eventos traumáticos da vida, e um histórico de doenças mentais. Ele explicou que os problemas de tomada de decisão de Michael estavam ligados a anomalias cerebrais. No entanto, apesar dos argumentos da defesa, o júri recomendou a pena de morte para Michael. E em 28 de abril de 2023, Michael foi condenado à morte. Os advogados de Michael, porém, não desistiram e revelaram que pretendem apelar da sentença. Com a sentença de morte proferida, o caso de Michael Jones chega ao fim. A trágica história é de um homem que cometeu atos indescritíveis contra sua própria família, deixando uma comunidade em estado de choque e descrença. A trágica história é de um homem que cometeu atos indescritíveis e atos indescritíveis. A trágica história é de um homem que cometeu atos indescritíveis Atos indescritíveis A trágica história é de um homem que cometeu atos indescritíveis A trágica história é de um homem coneteu atos indescritíveis Legenda Adriana Zanotto